Boa tarde, boa noite, bom dia meus queridos amigos Vem aqui no início do vídeo pedir pra que você deixe um gostei aí embaixo se você gostar E também pedir pra que você não se esqueça de se inscrever no canal Então é isso, bora pro vídeo Será que tudo que por nossa vida passa tem motivo? Sei que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras têm poder, então baby fala pra mim Que gosta de mim Baby fala pra mim Que o tempo não mudou seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim Será que tudo que por nossa vida passa tem motivo? Sei que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor E as palavras têm poder, então baby fala pra mim Que gosta de mim Baby fala pra mim Que o tempo não mudou seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim Eu sei que o gesto vale Será que ainda gosta de mim Será que ainda não mudou seu jeito de gostar Será que um gesto vale mais que mil palavras Eu sei que o gesto vale mais que mil palavras Mas é sempre bom a gente ouvir Eu sei que o gesto vale mais que mil palavras Eu sei que o gesto vale mais que mil palavras E também pra você assista esse outro vídeo Que tá incrível Então é isso Muito obrigado por ter assistido até aqui E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau